Gosta de andar de bike? A bicicleta, além de funcionar como um meio de transporte, é uma atividade física de baixo impacto, ajuda a fortalecer os músculos do coração e dos membros inferiores, como pernas e coxas, sem falar na sensação de liberdade que as pedaladas nos trazem. Então, bora aproveitar as ciclovias e parques das nossas cidades. Legenda por Sônia Ruberti